Porque, mano, a gente foi criado sem estar na geração da internet. Então a gente, o Igão também, mas a gente que é mais velha, a gente tem uma visão de mundo diferente do que essa molecada nova. Porque, tipo assim, a gente viveu a vida, a gente viveu ali real, tá ligado? Quebrada, rua, chinelo no chão, panhada mãe. E eu vejo que essa molecada hoje em dia não tem um... Não tem o norte, né? Não tem mais essa parada. Porque na internet... E a internet, quando apareceu na nossa época, era um... Sem lei, viado. Sim, sim. Colocava o nome lá, Juninho e Zé Buceta, você fazia o demônio. Sim, sim. Só que eu fico pensando, caralho, mano. E aí no futuro? Se a gente não tiver uma educação, se a gente não tiver nada... Mas que bom você falar isso. Eu já paguei pau pra você. Muito pau. Sabe por quê? Eu tive essa discussão lá no Flow. Eu tive essa discussão. E eu entendo os moleques. Eu gosto muito deles. De verdade mesmo. Gosto muito dos dois. O que eles fizeram foi do caralho. Mas eu tive essa discussão breve, assim, com o Monark, sobre dar voz a quem eu não concordo. Deu mó merda a galera comentando que eu sou censor. Eu não sou censor. E eu vou repetir o que eu falo. Eu acho que a liberdade tá aí. Se você quiser trazer um terraplanista ou um nazista pra cá, você faz o que você quiser. Eu, Maurício, tenho as minhas escolhas pra quem entra na minha casa. Sim. A gente também. Eu. Ah, mas eu queria ver o Maurício entrevistando um nazista. Você não vai ver, irmão. Você não vai ver. Você não vai ver. Ah, eu queria o achismo com o nazista. Faz o seu. Eu não vou fazer. Porque eu sei que esse cara tem muito bons argumentos que eu não tenho. Porque eu não estudo nazismo como esse cara estuda. E ele pode convencer não só a mim, mas a... Nossa. Galera... Aí tem um... Mas tem que ser muito idiota pra ser convencido. Sim, a Alemanha inteira foi. E lá tinha intelectual pra caralho. Então tem pessoas que... Eu olho e sinto a energia. Vejo o tema. Falo... Eu não sei se eu quero trazer isso. Ah, mas você tá censurando. Não tô censurando. Eu só não... Se você quiser fazer, você faz. É o meu bagulho. É o meu bagulho. É o meu bagulho. Você não tem na sua casa? Todo mundo vai na tua casa? Não. É festa? É putaria? Não. Na minha casa tem minha esposa, tem meu filho. Eu trago quem eu quero. Tem outras pessoas que eu falo, não, aqui é bar. Aqui é não sei o quê. Na minha casa, no meu lugar. Eu com 37 anos, eu penso assim. Eu acho que essa pessoa pode... Trouxe o Rafael Ilha. Ah, o Rafael Ilha. Sim. Porque ele é um cara que usou droga. Ele prova por A mais B o quanto isso é cagada. Porque eu quero que o cara que me ouça, sei lá, que tenha 18 anos de idade, não olha e fale, mano, xerai é do caralho, dá pra ter três iate e festa. Não, mano. Olha a merda que o cara viveu. Pensa bem se você vai usar. Se for usar, olha como é que pode ser usado. Não fazer isso daqui. Entendeu? Ah, mas eu que tô definindo o caminho do meu rolê, sim. Sempre. Mas qual a discussão que você entrou lá no flow? Sobre isso. Porque pelo Monarque, ele acha... E tudo bem. É que eu não concordo. Pelo Monarque, ele acha que a liberdade tá na coisa, na porra. Botar um cara lá que ele não concorda, vai fazer a parada render pra caralho, porque ele é a favor da liberdade de... Eu entendo ele. Ele é a favor da liberdade de expressão pra qualquer pessoa. Ele acredita que qualquer pessoa pode falar lá no podcast dele. Eu já acho... Não falando mal do flow, mas eu acho que você tem uma responsabilidade. Eu acho isso pra mim. E eu acho que se você vai com uma pessoa que você não entende do assunto dela, e ela entende pra caralho, e esse assunto dela pode promover ódio, eu não sei se eu quero levar. Mas eu aprecio demais ter um Monarque pra fazer esse tipo de coisa. Tem mais uma água aí pra mim, por favor? Não, eu aprecio. Chegou, cara. Ah, valeu. Mas eu aprecio, porque, tipo, tem um público que vai... Sabe por quê? E eu dou um argumento, ele dá um argumento pra mim que é muito bom. Que ele fala assim, mas essa galera vai continuar falando da mesma forma em outro lugar. Que bom que existe você pra ele ir. Tá de boa. No meu lugar não vai. Porque, de certa forma, não é que eu quero doutrinar as pessoas, mas eu quero que as pessoas, pelo menos que estejam envolvidas comigo, e que me assistam, saibam pra onde, tipo, sei lá, eu tô indo. Sabe, é minha casa, velho. Minha casa, eu não... Puta, eu não quero racista na minha casa. Eu não quero entender um racista. Não preciso entender um racista. Pra mim, racista é poucas ideias. Não tem. Não tem essa aqui. Isso, mano. Não tem como chamar um racista e falar... E aí? Ele vai abrir a boca e vai dar vontade de dar um soco nele. É, não tem. Não tem. Não vou conseguir. Mas como é que é? Você tem vontade de bater em negro? Pô, é diferente de torcida organizada, que é um bagulho que eu já acho meio errado, mas eu vou ter pelo menos uma noção da onde eu posso debater e o caralho e tal. Se o cara quiser trabalhar numa torcida... Beleza, agora, mano, racismo? Se eu liberar na cabeça de, sei lá, 5 mil pessoas que racismo é interessante, eu tô fazendo um puta mal pra minha sociedade. Você entende? Eu penso assim. A gente também daqui pensa e já surgiu vários nomes que falam assim, pô, tal cara quer colar. Aí a gente fala, tal cara, eu não quero que colhe, tá ligado? Já negamos vários e qualquer ideia que dá... Eu sempre brigando, a gente sempre pergunta, mano, e aí, o que você acha? Não, mano. Porque a gente sabe, mano, que a gente tem uma responsabilidade, mano, muito séria. Tem muita gente que pode estar perdida, pode estar querendo alguma coisa, aí vem um nóia desse e for um parado. Mas o argumento dessa galera vai ser assim, ué, mas, mano, quem você? Você acha que você decide? Sim, o programa é meu, caralho. Sim. Não pode ir pra eu que decida. Não pode ir pra eu que decida. Faça o seu programa, tá ligado. Mas aí vinha a galera e falava principalmente, ah, mas no flow eles fazem... Foda-se. Assiste o flow, que do caralho que tem o flow. É, mano. Que do caralho que tem o humor negro, que do caralho que tem o humor não sei o quê. Muitas pessoas confundem a liberdade total com a minha liberdade, sabe? Do tipo assim, Maurício, qual o limite do humor? Minha resposta, não tem, eu tenho. O humor não tem limite, eu tenho. Eu tenho. Você tem? Qual que é o seu? Eu tenho, cara. Eu não sei se eu quero fazer piada com a morte do amigo de vocês. O Kevin acabou de falecer, se eu ficasse aqui fazendo piada sobre isso, talvez magoaria vocês. Ah, eu ia falar, não, vamos pra outro caminho. Por que que eu vou querer fazer isso? Você entende o que eu quero dizer? Esse é meu limite. Significa que eu sou cagão? Não, significa que eu não faço. Significa que eu quero proibir o Léo Lynch de fazer? Não. Que ele faça. E que do caralho que tem o Léo Lynch pra fazer, pra um público dele. Eu não faço. Mas se chega uma pessoa fazendo uma piada dessa... Não, eu vou proibir. Não, mas se chega aqui no meu programa uma pessoa que faz uma piada dessa e me incomoda, eu falo pro cara. Falo, mano, assim você me incomoda, então eu não quero ser aqui. Então, mas aí eu vou chegar pra você e vou falar assim, é, Igão, você tá me censurando? Eu falo, tô no meu programa. Entendeu? Falo, para, viado. Você vai zoar o cara, o cara morreu agora. Ih, vamos entrar no seu... Mas você entende? Tipo assim, eu poderia trazer 15 piadas sobre isso, mas eu não me sinto bem. Não adianta, velho. Ah, mas você tem que entender. O humor tem limite? Não tem, caralho. Você é burro. Você não entendeu que o humor tá livre? Faça o humor que você quiser. Obviamente, se passa de uma questão legal, que tem uma lei. Com as consequências. Tem uma lei. Tem uma lei. Você vai fazer piada de preto? Você vai fazer mesmo essa piada? Tem uma lei. As pessoas podem te processar e você... Se eu sou a favor ou não da piada, whatever. Mas tem uma lei. Você tá se fudendo. Agora tem aqui. A liberdade. Eu tenho uns bagulho que eu não quero. Não sei se eu quero fazer piada do meu filho. Por quê? Porque eu não sei se eu quero, velho. É meu direito de não querer. A minha liberdade... Eu sou tão a favor da liberdade que eu sou a favor de eu tomar a decisão sobre o que eu quiser fazer comigo.